Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. O Papo Coreográfico é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia. Hoje nós iremos conversar com uma companhia de dança da cidade, que há muitos anos vem construindo uma identidade muito peculiar. E vocês vão compreender isso durante o nosso programa. Estamos falando do Grupo Strondon. O Grupo Strondon surge em Uberlândia nos anos 2000, motivado pelo interesse à pesquisa do movimento e seus componentes mais ousados. Ações explosivas, dinâmicas alternadas, contrapontos de peso e tempo, dentre outros diálogos, sempre enxertados de reflexões filosóficas na construção coreográfica. A explosão do corpo e a exploração do corpo em relação ao meio é uma marca do strombo. Ao mesmo tempo, em que valendo-se do meio como uma provocação criativa, eles conseguem criar um campo de espanto e intimidade aonde quer que se apresentem. Deu-se para o grupo uma natural migração dos palcos para o meio, para a rua, com seus trabalhos artísticos despojados de qualquer figurino elaborado, se não a vestimenta do próprio indivíduo em seu cotidiano. Nessa pesquisa, em que o movimento e a filosofia se encontram, também acabam estabelecendo uma ponte entre a dança e as artes visuais. Assume, pois, uma postura provocativa e reflexiva, conduzindo o espectador a um êxtase visual e um incômodo interior. Seja bem-vindo, Cláudio Henrique Oliveira, coreógrafo fundador do Grupo Strombo. Seja bem-vindo também, Eduardo Paiva, diretor artístico do grupo. Eu gostaria que vocês nos contassem um pouquinho da trajetória do grupo e sobre o que está por trás deste modo criativo tão original de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem estiver assistindo essa nossa intervenção. Primeiramente, eu quero agradecer à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, né, de Cultura e Turismo, daqui de Uberlândia, pela oportunidade. Quero também agradecer a possibilidade de estar aqui dividindo essa conversa aqui com o Eduardo, que a gente já tem uma longa história no próprio Strondo. Eu acho que vai ser bem rico o que nós vamos procurar pensar aqui, e sobretudo a partir do momento que o programa já começa a ser uma espécie de um... não vou dizer o monólogo, né, mas uma conversa direcionada, sem a ideia da entrevista, etc. Aí eu passo a palavra para o Eduardo. Eu? Vocês estão me ouvindo? Tá. Não, eu cheguei... Primeiro eu peço desculpas pelo atraso, mas a gente estava em umas reuniões aí, e o trânsito está um inferno, mas deu para chegar. O que me parece, no formato desse momento da conversa, é que é um registro das histórias, né, de várias histórias, das impressões, talvez mais do que a história, mais as impressões das pessoas sobre a história. E... O Strondo, eu faço parte do Strondo desde o início. Nós temos... Eu e o Cláudio, nós temos uma parceria de mais de quase 30 anos de parceria na dança, então... Mas eu gostaria mais de ouvir o Cláudio, sobre as pendengas, as realizações, os problemas, as soluções e os projetos futuros, né? Então, é muito mais isso, porque, na verdade, o meu papel no Strondo, além de dançar, é o de incentivar, que é sempre isso, incentivar a dança, incentivar a dança. A dança, que eu acredito profundamente, como um espaço e um veículo promotor de humanidade, né, e do questionamento dessa existência da humanidade, desse planeta, né? Então, talvez eu tenha um conceito muito elevado da dança, mas é porque eu vivo ela diaturnamente. Eu gostaria mais de ouvir o Cláudio sobre essas... Porque o Cláudio também está desde o início lá, né? Na verdade, a ideia é dele. A ideia do Strondo é dele. Rosana, pode seguir? Pode seguir. Bom, primeiramente, Eduardo, nós vamos trocar uma ideia, que a hora que você quiser interferir, você pode ficar à vontade, porque, embora está... está no... no cartaz, saiu o meu nome, aquelas coisas todas lá, mas é o Strondo que vai falar, então, você pode ficar à vontade para poder interferir e colocar a hora que você quiser. Vamos pensar aqui o seguinte, quando a Rosana me chamou para essa conversa aqui, eu peguei e pensei vários... Não vai dar para a gente abordar, se brincar a metade desses temas aqui. Mas eu pensei aqui uns cinco, seis temas, que é a dança, a filosofia e as artes visuais, o treinamento, a organização e motivação de grupo, a arte e a política, a arte e os novos tempos de incertezas, que aí a gente tenta fechar. Se caso ficar muito longo, a gente pode até repetir um outro programa, alguma coisa simples, e a continuidade dele. Mas aí não tem problema. Então, vamos pensar um pouco agora o que é a dança, né? A dança, nesse sentido, uma das coisas que a gente tem, pelo menos assim, pensado dentro dessa história, que a gente já não... e tenta excluir, que vem, Rosana, a gente já estava conversando anteriormente sobre o pensamento feminista, sabe? A ideia das mulheres, sobretudo agora que foi dia 8 de março, agora eu acho que cabe a homenagem não pelo Dia das Mulheres, mas pela luta feminista, que é mais importante, ela é suma importante falar nessa questão. E uma das coisas que acrescenta acrescenta para a nossa forma de pensar a dança é que não existe uma dança universal. Essa dança é local. Ela vem... É uma dança que ela partiu... Que eu venho da... Que era a periferia, né? Que era o Luizotti Freitas, o Eduardo, ele vem de outra região, de Itapuírama, sabe? Então, assim, essas localidades é o que faz a gente dialogar com o que a gente chama do universal, que seria pensar um mundo, né? Dentro de um determinado escopo do pensamento. Então, o que seria? A partir do momento, quando eu danço nas... Dançava aí nas esquinas, com o tambor, meio aquelas coisas assim de filme, sabe? Ou com a fogueirinha, alguma coisa, ou depois você passa para dentro de uma discoteca, etc. Ali naquele momento, a execução de fazer o trabalho naquela localidade não significa que é uma localidade separada de um todo, do mundo. Na verdade, até a precariedade que em alguns momentos era posto ali naquela estrutura, já era uma própria conjunção do próprio sistema de organização planetária. Ou seja, se eu dançava ali na esquina ou de tênis sobre um asfalto, existia uma questão que é a própria distribuição de renda, que vem a questão do acesso à cultura, sabe? Você chega com determinada momento, você olha, você está num bairro que é isolado, que era isolado, de Uberlândia, você começa a olhar para o centro, chama o centro da cidade como cidade ali, isso é uma outra coisa separada. E dessa forma, você consegue, assim, aí você começa a ver manifestações culturais dentro, acontecendo ali do próprio, do seu próprio movimento, aquilo começa, arar uma forma, construir uma forma de pensamento, né? Que aí, isso vai acabar o quê? Ela acaba disseminando no que a gente vai chamar de dança contemporânea. Mas, na verdade, a minha cabeça, ela já foi sendo construída a partir da própria, talvez, da não importância para a cultura, torna-se importante, no sentido de que, que às vezes, você não teria um acesso a determinadas situações, sabe? Mesmo entrar numa academia de dança era difícil, às vezes, você tinha que inventar a sua academia de dança, você tinha que criar o seu piso para dançar, você tinha que criar a sua música, porque muitas vezes não tinha música. Então, isso acaba preparar uma forma de pensamento que, depois de uma condução, depois de um acesso que você estabelece, com a dança clássica, com a dança de rua, mais elaborada, com várias vertentes da dança, aí você consegue já potencializar essa construção. E o estrondo, ele não foge disso, o estrondo, ele não sai dessa questão, nós somos compositivos, nós somos compositivos, no sentido que, o balé clássico tem o nosso valor, tem o valor dele, que não é o valor que é proposto dentro de um recital, de um repertório, mas ele tem o nosso valor, a dança moderna também, a corrida, o atletismo também, o pensamento filosófico também, então, assim, é um bicho de sete cabeças que é montado, o estrondo, ele é isso, ele é isso justamente porque a própria formação dele já é uma denúncia da própria estruturação do mundo, sabe, assim, então existe acesso, existe, existe proibição também, e é isso, sabe, então, se vão ver alguma estrutura do nosso pensamento, de forma de fazer aula, ela segue para um determinado momento, ou seja, existe uma incompletude, ela não é completa, a ausência de arredondamento é que faz criar o estrondo, você quer complementar alguma coisa, Dói? Eu só queria, só falando dessa coisa do acesso e da mulher, eu sou de uma geração em que, na minha cabeça, homem não entrava dentro de escola de dança, isso é muito forte, não, ali não é lugar para homem, eu sou de uma geração de isso, eu rompi isso porque a dança me encantou, né, o tanto que essa, essa arquitetura do machismo, essa arquitetura do patriarcado, ele afeta a cabeça da gente, né, você vai entrar dentro de um lugar que não é um lugar para você, né, se o problema do Cláudio foi o problema de acesso, de, ah, porque ele era supostamente lá da periferia, o meu problema era muito mais pessoal mesmo, era, não, ali não é lugar de homem, que é machista, é profundamente machista, sabe, mas o desenho que me era apresentado era esse, que ali era o lugar das menininhas das boas famílias, não é, portanto, não pode ter homem, né, então, quando o Cláudio toca lá no início do machismo, né, e do feminismo, que estão ligados, não adianta querer desligar os dois, não adianta querer desligar os dois, porque o feminismo é a resposta a um abuso, ele está intimamente ligado ao machismo, ao patriarcado, né, isso estava formatado na minha cabeça, não, aquilo ali não é lugar para homem, portanto, não é lugar para mim, isso é muito sério, né, tanto quanto o problema de renda, aquilo ali não é lugar de pobre, aquilo ali é lugar de elite, então, são espaços segregados, e isso, muitas vezes, leva a um pensamento muito de guetos na dança, que, a meu ver, não é bom, ah, essa figura só dança isso, aquela figura, e eu tenho sempre na minha cabeça, depois de passar por muitas coisas, existe dança, ponto, o resto se chama, é o sobrenome, se é dança moderna, de rua, e eu falei isso no início, em outra, quando eu conheci os meninos, que é o Laca, o Cláudio, o Wagner, tudo, existe dança, o resto é sobrenome, e o sobrenome geralmente não importa muito, né, ele pode até importar para você se colocar no mundo, mas você é uma pessoa, você é a Rosana, você é o Cláudio, o que vem depois disso, é consequência, né, dança para mim é muito isso, né, existe a dança, existe a dança que me toca, existe a dança que não me toca, e muitas vezes ela não me toca, e toca você, tá, esse universo tem que ser muito mais generoso na intelectualidade nossa, eu acho que muitas vezes nós intelectualmente nos colocamos numa falta de, na verdade a falta de sabedoria humana, né, que dança é dança, e o estronto, quando a gente começa, eu de início só ficava na direção, ajudando na composição artística, e etc, tal, depois eu olhei, eu já tinha, já estava longe da dança, eu nunca parei de dar aula, mas eu já tinha parado de dançar há muito tempo, mais de 16, 17 anos, que eu olhei e falei, não, vou ter que voltar a dançar, até para quebrar também esse paradigma, esse preconceito da idade na dança, então são muitas, são muitos compartimentos estanques, e a dança reflete, na verdade, o que a sociedade é, a dança não está roubando nada de ninguém, a dança, ela reflete o que a sociedade é, compartimentada, estanque, muitas vezes preconceituosa, de todos os lados, muitas vezes preconceituosa, muito guetificada, e muitas vezes é clãs, por um lado, ela é até legal essa coisa do clã, do gueto, e etc, tal, mas por outro, nos estanca como ser humano, então, e quando eu vejo a minha possibilidade, de eu poder, não é nem de dançar, é a possibilidade de eu poder entrar dentro de um espaço de formação de dança, eu falei, ué, mas isso aqui me foi passado errado, essa coisa, eu posso, estaria, eu posso fazer, eu posso executar, pode ir, olha, eu queria aproveitar esse momento e perguntar, assim, diante dessa mescla de linguagens que o próprio Claudio Henrique foi absorvendo, com a formação dele, a começar da periferia, para o centro, diante de toda essa visão que vocês foram tendo, né, no decorrer desse processo de descoberta da dança, do movimento e das linguagens, como que o grupo começou, assim, a absorver as pessoas que vieram a se tornar os bailarinos do grupo, como que foi essa formação, assim, do grupo em si? Bom, a princípio é o seguinte, assim, tem, tem três pessoas que é, é, o Eduardo vai entender por que que eu não incluo ele, porque ele já, porque ele é permanente no grupo, né, então a gente tem que elogiar, vamos elogiar as que estão mais distantes, mas assim, eu comecei, esse, a vertente do estrondo, ele começa com um treinamento que eu aplicava para a bailarina e historiadora, coreógrafa, que é a Daniela Reis, né, aí depois daquele momento vem, eu integro a Verusca Mendes, né, Verusca Mendes, hoje a dança flamenca, tal, e veio depois o André Cristino, que era o corcucionista, então essas três pessoas aí, elas estão bem na raiz disso, o que eu acho interessante que até aquele momento ali, houve mesmo assim, o convite da minha parte, no caso da Daniela Reis, né, eu dava aula para ela, apareceu um projeto que era o Circula Dança, falei, eu vou montar um trabalho e você está convidada, quer participar, e ela topou. Depois, a hora que a gente pega e passa para o Festival de Dança do Triângulo, a gente tinha premiado lá aquele prêmio Estímulo, aí, que era um trabalho que chamava Bela, aí a gente entra, monta o Espedaço, só que quando vai chegando o Espedaço, ali o grupo já começa a estruturar, e eu, assim, dentro desse jogo de montagem de grupo, de gestão de grupo, hoje eu procuro até um pouco, assim, deixar a ideia do artista, do coreógrafo de lado e procuro pensar mais num jogo, sabe, num jogador da história. E naquele momento de composição, eu tinha que criar uma estratégia, e a estratégia seria o quê? Quem era que era capaz de chegar, de motivar, de materializar sonhos nas mentes das pessoas, porque é, embora você veja o grupo, o estrondo, ele físico, assim, bem, de uma forma atlética, mas todas as ações deles é motivação interna, você tem que estar motivado, então, se você não está motivado em um determinado contexto, você pode ser o corredor de 100 metros, o acróbolo, a cobra, desculpa, é, isso, o cara, o ginasta, é, você pode ser, que for que você não vai dar conta, porque existe, tem que ter uma motivação interna, e nessa história, quem que foi? Eu já tinha falado com a Daniela, falei, o Eduardo, o Eduardo, ele tem essa função, mais do que a aula dele, que é importante para a gente, ele tem essa função de vender, de vender, não, de materializar ideias, de trabalhar com sonhos, e eu já conheci o Eduardo, já de longa data, já, aí foi aonde que começou, só que até aquele momento, ainda não estava sendo estrondo, era nome separado, o estrondo, ele vem efetivar, de fato mesmo, incorporar com um espetáculo, que chama Tempestade Oculta, se tivesse jeito, até passaria um pedaço aqui, mas, ok, mas é, era o Tempestade Oculta, porque aí, já parte de uma pesquisa interna, que eu fiz isso aí na cidade, que eu coloquei a cor para a prova, sabe, essas pesquisas, eu não gosto muito de exteriorizar, porque eu gosto de deixar a matéria pronta, né, e aí, o Tempestade Oculta, ele parte desse projeto, sabe, é ele que materializa o nome estrondo, e a questão, hoje, a questão do grupo, não é, o grupo, ele não é, você não é escolhido para estar dentro do grupo, você conquista, sabe, você é absorvido pelo grupo, então, você vai, se você é convidado a fazer trabalho conosco, fazer um exercício, uma corrida, uma aula de dança, você vai ficar ali frequentando, aí, o que acontece, eu sempre fico em observação, eu, Eduardo, fica em observação, se o grupo te absorve, ali, te entende que você é um parceiro, é um cara que, 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 é, vai agregar com ele, você está, você já começa a participar desse grupo, sabe, então, a gente, hoje, a gente tem mais um funcionamento, um funcionamento, é, não, uma comunidade, a comunidade, ela seria, ela seria bem moderna, talvez, assim, utilizar um pouco da abstração, mais que uma tribo, uma tribo urbana, sabe, assim, aonde é que vai, que as forças, elas vão se agregando, é claro que depois elas são racionalizadas para um determinado ponto, mas ela, é, é, é bem por aí, sabe, então, assim, o cara pode dançar o que for, na minha perspectiva é assim, sempre o grupo, sempre o coletivo, ele é, ele é o importante ali, então, assim, você pode dançar o que for, se o, se o coletivo, ele não te aceita, ele, ele, você não consegue lidar com o coletivo, não tem essa parceria, não consegue trabalhar em conjunto, em grupo, ah, você vai ter que procurar outro grupo, porque todas as ações que a gente faz, mesmo que seja um cara dançando no palco, individual, na rua, a gente precisa dessa complicidade com o outro, sobretudo com os trabalhos de rua, então, o que eu mais preciso, o que nós mais precisamos dessa ação para estar junto com o grupo, é essa parceria, e essa ideia de comprar o coletivo, sabe, de trabalhar em coletivo, acho que é isso que é o importante para a gente. é só abrindo aqui, não é a primeira vez que eu falo nesse espaço aqui, daí você vai entender a minha quase obsessão, pelo foco na convivência. Se você não é uma pessoa aberta à convivência, aberta a construir convivências, vai ser muito difícil, estou falando estrondo, vai ser muito difícil a coisa acontecer, porque é mais do que o simples movimento que tem a ver com confiança, que tem a ver com percepção do outro, que tem a ver com percepção de si mesmo perante o outro, e a hora que isso vai ficando, é muito interessante isso, a hora que isso vai ficando claro, é uma absorção tão natural que acontece, a gente não está lá, ficou, a pessoa ficou, ou não, ou a própria pessoa que está postulando entrar no estrondo entende que ali não é o lugar dela. E isso, para mim, aí é posição pessoal minha. Isso, para mim, é a essência da dança. Se você não está, você não está, porque a dança, ela tem a matéria-prima mais preciosa da dança, eu queria. Esse discurso, esse discurso de que estamos abertos a qualquer um, isso não existe, sabe? Não existe porque tem toda uma relação, eu tenho que saber o seguinte, exponhamos, eu estou com um trabalho que, vamos pegar o carcaça, que o carcaça, você pega uma carcaça de um carro e você trabalha com coisas inflamáveis ali. Então, se o cara, a pessoa, ela está ali, ela não tem percepção de grupo para estar, ela vai se queimar, ela vai trazer problema para a gente. e eu, na verdade, é o seguinte, as estruturas de dança, a gente já passou, o estrondo, ele sempre, ele já passou por várias formas, assim, ele já foi uma companhia fechadona, com coreógrafo, com diretor, sabe? Quase, quase que tinha até audição para entrar. Ele já foi, ele já foi duas pessoas, eu e o Eduardo só, sabe? Isso, essa metamorfose, essa mutação que ocorre, isso, a gente sempre está preparado para isso. Só que hoje, a gente compartilha o grupo, o grupo, ele é compartilhado com pessoas também que se modificam, que têm a capacidade de modificar também, que é o Lucas Dila, é a Nádia Yoshi, sabe? É a Mariane, sabe? Agora já está, você vê, o grupo já está integrando o Delmo, o Delmo Oliveira, sabe? Tem o Eduardo, então, assim. Ótimo. Você, esse nome estrondo, né? É um nome muito forte. Como que, é como se o estrondo, o nome estrondo, ele acaba dando raiz a uma certa identidade do grupo. Como que você enxerga, assim, esse nome, modelando o grupo com essa identidade que ele foi adquirindo, que ele foi formando, decodifica um pouco para mim o nome estrondo, pensando nessas, no grupo, e suas características, e sua identidade. o grupo estrondo, ele é um grupo artístico, ele é um grupo artístico, político ou político-artístico. Ele foi inspirado, a princípio, mais do que, mais do que você pensar num grupo de artes, tipo Fura Delos Baus, sei lá, Última Vez, e etc., ele foi inspirado no Greenpeace, sabe? grupo de proteção que batalha pelos direitos ecológicos, etc., ele é mais pensado nessa estrutura. Quando o grupo, então, eu preciso desse tipo de gente dentro do grupo. Então, o que acontece? A partir do momento, eu preciso de pessoas com causa dentro do grupo, que ela tem causa, sabe? Que ela tem, que o corpo dela não só respira um conjunto de, um tipo de formação que é só para o belo, que dentro daquela ação que ela, que eles propõem, eles defendam a causa, que a causa esteja na respiração deles, que a causa esteja no seu sangue, nos seus músculos, etc., sabe? No seu pensamento. Então, é isso que é a questão, que é o estrondo. E o estrondo, ele foi criado a partir do quê? Que aí a gente entra na questão política e entra na questão filosófica. O estrondo, ele, eu lembro que numa época, foi bem quando aconteceu a primeira tsunami que ocorreu no, eu acho que foi na Tailândia ou na Indonésia. Isso. Foi na Indonésia que aconteceu isso. Só que antes, eu já prestava atenção no que chamava Pacto de Kyoto, que foi ocorrer muito tempo atrás, que era a redução de poluentes no mundo, né? Que era um acordo que as grandes potências tentavam, disse que fariam aquela ação ali para poder diminuir os poluentes. só que eu lembro que na época o primeiro, acho que foi o Bush Pai, ele falou que não poderia fazer nenhuma redução de poluentes naquele momento porque atrapalharia a economia. E eu, naquele momento, o que acontece? Eu vi aquele grande movimento, assim, e eu falei, cara, mas quando é que vai fazer essa questão? Só que, em contrapartida, eu estava lendo também Nietzsche, assim falou Zaratustra, Nietzsche, que é uma potência, é uma dinamite da filosofia, né? E o Nietzsche, ele pega, ele, num momento lá, quando ele está falando do super-homem, ele pega e fala assim, que ele vem aqui com raio e atinge o fundo do mar, mais ou menos assim, estou parafraseando, não lembro a frase agora, atinge o fundo do mar e acorde as bestas lânguidas e adormecidas. Quando eu vi, eu li essa parte do Nietzsche e vi o que estava acontecendo com o meio, que nessa hora, os caras avisando que teria poluição, que teria que o mundo ia acabar, sabe? Vendo que já houve um tsunami, esse tipo de coisa, aí eu já parei, praticamente, de acreditar na boa fé humana através de premissas e proposições racionais para chegar a uma conclusão e só entendia que só através de grandes barulhos, de grandes movimentos da própria natureza, movimentos artísticos, que poderia sacudir um pouco essa perspectiva do ser humano. para ele poder chegar a pensar, a poder voltar a refletir naquele momento. Porque tudo aquilo que estava acontecendo no mundo, nada disso acontece, sabe? O mundo está quebrando, a Amazônia pega fogo, tudo, e todo mundo, isso não traz reflexão? Então, talvez, será que vai ser o momento que a gente começa a passar fome, de fato, sabe? Mais pessoas, milhares de pessoas, já teve uma pandemia, já teve tudo, será que vai ser, tem que ser mais do que isso para chegar à reflexão? Então, o estrondo, ele vem, por isso que a gente fala, o impacto estético para despertar a reflexão, porque só a reflexão, a gente já tem, a gente já tem percebido que as artimanhas cerebrais, as artimanhas políticas, ela já mesmo, ela dobra, sabe? Ela vai dobrando os discursos racionais, vai dobrando essa questão, ou seja, o estrondo, na verdade, ele declara uma falência da razão isolada, ele vai declarar isso, a razão isolada, ela não tem poder, mas a razão, com o corpo e com a sinestesia, podemos começar a pensar a realidade, daí o estrondo... Veja, um chapalhão, né? Isso. O estrondo, se estamos chacoalhando o mundo para ver se alguém aqui acorda... Sim. É, e o mundo pode ser a nossa localidade, sabe? A própria nossa ausência de não fazer isso, por exemplo, trabalho, trabalho do grupo, a gente deve ter quatro, cinco trabalhos, e nós não vamos fazer, gente, nós não vamos fazer trabalho para ficar cumprindo circuito de dança, a gente faz trabalho por necessidade, sabe? A necessidade artística, porque eu acho que isso é uma coisa que as artes visuais trouxeram para mim nessa questão, sabe? Ela conseguiu materializar isso junto com o meu orientador, que a gente cria por necessidade, sabe? A hora que a necessidade cai, ela materializa, nós vamos criar, porque a nossa própria ausência também, a gente chacoalha, porque muitas vezes, sobretudo algumas instituições, elas falam assim, ah, mas ele só tem aquele trabalho. Não, é esse trabalho mesmo, é esse trabalho que vai ter. Só que esse trabalho ele é tão dinâmico que ele, literalmente, se eu apresento ele hoje aqui, e vou apresentar amanhã, ele não é o mesmo. Sim, é isso. Então, o que que é isso, sabe? Qual que é a ideia? Como que é que, nesse mundo que a gente está, será que se a gente, a gente olha as coisas sempre do mesmo modo, sabe? Será que, é do mesmo modo que você vai olhar? Será que um trabalho, quando ele estrutura uma dinâmica, ele vai passando pelo tempo, ele não vai ganhando potência, ele fica datado, sabe? Que isso é um erro, sabe? Você olhar para uma tela, uma tela, sei lá, do Caravaggio, alguma coisa para trás lá, e falar, não, isso já está datado. Não é, porque, na verdade, você está no tempo contemporâneo, você, o modo de olhar aquilo lá está diferente. Então, tem esses fatores. e pessoalmente, não está indo para você bem, pessoalmente, o Caravaggio, ele me fala muito, muito, muito hoje. Então, ele não está valendo mais? O Mozart não vale mais? O que é isso? Que forma de pensar é essa? Do Mozart não vale mais, o Caravaggio? Não, isso já foi. Eu tenho uma certa dificuldade desse negócio do já foi, sabe? Não. Se está na história, é porque é. Você lê, por exemplo, ah, então, não para de ler os Lusíadas, para de ler Don Quixote, para de ler toda a obra de Shakespeare e reinterpretar. Isso é patrimônio da humanidade. A arte, por mais singela que ela seja, ela é patrimônio da humanidade. Aí, a própria humanidade fala, eu não tenho mais patrimônio, agora começou a partir de mim. Legal, vai lá e dá conta, aí eu não dou conta. Pode falar, Rosana. e por falar em patrimônio da humanidade, o grupo, ele teve um momento em que ele sai dos palcos e vai um pouco mais para as ruas, né? E vai para as universidades, as calçadas das universidades e tudo, e ele começa, é um grande, assim, parece que é uma provocação, um diálogo com a comunidade muito interessante, muito forte, provocativo, né? Eu queria que vocês, um de vocês, me falasse um pouco desse movimento, como que ele foi acontecendo, assim, quando ele sai um pouco do palco e começa a buscar as pessoas, começa a buscar a humanidade, assim, das ruas. Tem, agora, você quer falar ou eu falo? Não, pode falar. Tem três fatores que é importante para a gente, assim. Primeiramente, vem a escassez, que ela é sumamente importante. Segundo, vem a relação com o poder público, que é importantíssimo demais, também, nessa questão. E o outro ponto, ela vem na própria, no contexto que é estabelecido ali, naquele momento. A escassez, ela vem, ela parte de um momento onde é que Eduardo, o grupo era eu e o Eduardo, mas ninguém. Então, a partir do momento que essa escassez, ela aparece, ao invés dela estabelecer, dela trazer desânimo, ela traz mais ânimo para a gente. Por quê? Porque a gente vem de um tempo onde é que se você faz pressão, cara, nós estamos no paraíso, porque o que é a pressão é o mínimo para a gente, sabe? Há já visto o Eduardo que já esteve lá no meio de sem terra lá fora, sabe? Assim, é isso. Então, o que acontece nessa questão? Então, a partir desse momento, a desistência, o que a escassez gerou ali, na verdade, a gente vê a oportunidade, sabe? Ela vê a oportunidade de você mudar a perspectiva do pensamento, você vê uma oportunidade de ver, de mudar as direções do grupo. O contexto, o contexto é o seguinte, é o ano 2000, aonde é que não haveria muita preposição, não estava havendo muita a adequação de danças realizadas, assim, aquela dança no palco, no começo, meio e fim, coreograficamente, que era uma coisa que a gente apostava dentro daquela história toda. E eu lembro que haveria até um olhar preconceituoso da dança, que eu acho isso extremamente, assim, uma falta de depor contra si próprio, sabe? Assim, porque a arte, ciência, ela não é neutra, ela sempre tem o CPF, o nome de onde que ela sai. Então, assim, e chamava aquele tipo de dança de dancinha naquela história toda. só que o problema era o seguinte, quando você estabelece uma determinada ação, obviamente, ela vem a reação. E a reação do estrondo naquele momento era o seguinte, é, bom, já que nós somos os tradicionais, nós somos os tradicionais, nós somos aquelas pessoas que está parada lá no século XIX, ah, então, vamos fazer alguma coisa do século XXI. e foi aonde que a gente excluiu palco, música, até mesmo o tempo de coreografia, sabe, não existia, aí foi aonde que aparece o primeiro trabalho que chama Intromissão. Mas, o que que acontece? Só que aí o que acontece? A relação do poder público. Existe uma, uma, uma força dentro da própria secretaria que aí ela começa a criar uma demanda para dança na rua. para realizar dança na rua. Só que naquele momento não tinha ninguém que fazia dança na rua. E aí o que acontece? Aí o estrondo ele foi convidado a fazer esse trabalho na rua. Foi aonde é que a gente também, que simplesmente o que que foi feito? eu particularmente eu fiz um reencontro novamente de onde eu tinha saído. Sabe? E ali tem várias coisas dentro de cada, do que a gente faz que a gente pensa o trabalho com manobras, sabe? Existe até movimento, existe até em termos assim de relação com o público, relação de controle de algum dano que pode acontecer, que é tirado de várias outras pesquisas, é tirado de jogo de futebol, é tirado de até manobras militares quando é possível, sabe? Porque eu fui, né, na época. Então, é isso, assim, então, o que que acontece? Então, pra gente ir pra rua, juntou o contexto que ele não era favorável à dança de pau, né, que juntou o desafio que seria a própria escassez, né, que foi estabelecendo, que é onde o grupo ele começa a reviver, e juntou também o aspecto, o acesso proporcionado pelo poder público naquele momento. então, assim, você vai ver que existe uma circularidade ali presente que é sumamente importante, por isso que a gente defende, sabe? Que o poder público, ele tem que ser, em alguns momentos, ele tem que ser propositivo, ele não precisa ser propositivo, ele não precisa ser o tempo todo, mas ele tem que ser propositivo, por quê? Porque tem determinados lugares aonde o produtor particular, aonde aquele grupo, ele não vai chegar, então, ele tem que estar ali presente para poder movimentar determinadas estruturas, estimular determinadas estruturas, aonde é que talvez a demanda nem existe, mas ele pode criar uma determinada demanda, e nisso, o Berlândia já começa a destacar nessas ações, por quê? Porque aí a gente já começa a circular a SESC da vida, sabe? Começa a circular para vários lugares, até o norte do, em, em, como é que é a nome da cidade lá? Porto Velho. Porto Velho, a gente foi para Porto Velho, sabe? Conhecemos o Brasil, o Brasil de um, que de repente, porque eu não tinha nem noção o que era esse Brasil de Porto Velho, sabe? Da Amazônia, Amazônia, então, é isso, mas o que que acontece? Tem que se juntar as duas coisas, é o momento, o contexto, e tem que, o poder público, ele tem que ajudar também, porque eu não acredito nessa perspectiva liberal que muitas vezes as pessoas defendem, que é, a gente faz, não é por aí, sabe? O a gente faz, ele tende a seguir uma espécie de, é, contexto dominante, entende? E é meio complicado isso. E isso se chama política? Sim, e a nossa política, ela não é uma política partidária, ela, todo mundo tem um partido dentro do, dentro do estrondo, alguém vai ter um partido, mas a nossa política, enquanto contexto, é, nós não somos partidários, mas nós somos, é, com, com a defesa da humanidade, nós somos, nós defendemos o acesso, nós defendemos ao direito da mulher, se for o caso, sabe? mas eu acho que as mulheres, elas estão muito bem defendidas, não precisa da gente, a gente defende, é, a educação, sabe? A gente defende, é, o direito, direito, a igualdade, sabe? A igualdade, mas levando em consideração, a igualdade jurídica, mas levando em consideração suas diferenças sociais, suas diferenças étnicas, e etc., 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 sabe? E isso, o estrondo tem presente com isso, a gente nunca, a gente, igual a pandemia, a pandemia, a gente foi, a se brincar, o último grupo a agir, porque, a fazer alguma ação, de voltar a fazer arte, de voltar a fazer cultura, porque, parte de nós, nós estávamos envolvidos com política, para poder ajudar, na manutenção dos próprios artistas, igual, teve um movimento na cidade que chamava cultura luta, que tinha pessoas lá dentro, agindo, sabe? Buscando, você está ajudando a estabelecer contato com o empresariado, etc. Então, essa consciência política, a gente tem, mas sempre quando for o momento de a gente chegar e tiver que falar alguma coisa, nós vamos falar, porque a gente entende que a democracia é para isso, é para a gente poder falar e trocar ideias, e dessas ideias ver se sai alguma coisa, que é possível. Então, seja de direita ou esquerda, nós vamos falar. Tanto é que nós já chegamos até criticar quem a gente já apoiou algumas vezes, sabe? Então, é isso. Mas é isso, nós temos um rumo, a direção é essa. Nossa direção é humanitária, nossa direção é direito, acesso a cada pessoa, a gente tem esse direito, sabe? Nós somos extremamente contra qualquer posição fascista, nazista que tiver, nós somos totalmente contra isso. E a liberdade de pessoa definir para um ou outro partido dentro do grupo, isso é tranquilo. e também... Claudio, quando você diz que fala, Eduardo, você quer... Não, pode falar. Quando você diz assim, nós vamos falar, essa fala, ela se dá pelo corpo e pela linguagem da palavra também, eu entendo assim. Mas, houve um tempo, eu assim, como eu tenho acompanhado a história do grupo, eu tenho presenciado os trabalhos desde que o grupo surgiu, né? Eu sei que, quando você fala da dancinha, eu sei que isso vem de uma provocação da dança conceitual em determinado momento. Você acha que essa dança conceitual, enquanto proposta, ela é falha em algum sentido? Não. A dança conceitual? Não. Não. É o favor de quem se apropria desse discurso, é outra coisa. Não. É, desculpa, Eduardo. Não, não pode falar. Não, na verdade, você vai pegar o Geron Belo, vai pegar o Xavier Leroy, pega o Wagner Schwartz, pega a Larribó, sabe? Para mim, pelo contrário, isso para mim é mais possibilidades de dança que amanhã ou depois eu vou estar olhando nesses trabalhos e vou estar movimentando. O problema não é isso. O problema é você achar que dentro de... Porque você faz um determinado estilo ou outro, você desconsiderar o outro, que você faz parte do mesmo segmento seu. Isso com todo respeito. Politicamente, isso não é bom. Você entende? Isso você só... Não, não. Você vai se isolar. Sim. Então, o que acontece assim? Nada impede, nada vai impedir. Eu olhar uma peça lá, Carmen, Gisele, Lago do Cisne, eu olhar para aquele trabalho, ver como era a perspectiva histórica daquele momento e perceber que existe corpos contemporâneos dançando ali, fazendo técnica de balé mesmo, sabe? Não tem esse problema. Ou mesmo eu ver um trabalho de Rombelo que ele coloca lá não sei quantas pessoas com... de várias etnias, tal, ali, e eles vão... E eles reagem à dança de acordo com o que o corpo deles acham interessante. Está tudo certo. Ou ver de repente, como eu já vi também nas artes visuais, o Rick Tiravanija, que chama várias pessoas, para poder fazer a comida tailandesa e come lá. Para mim, não tem problema. O grande problema é quando você começa o patriarcado, voltando à questão do Eduardo, o patriarcado começa a entrar no meio da arte e você começa a segmentar entre eles, os outros, essa é melhor, essa é pior, sabe? Está certo, está errado. Está certo, está errado. Isso acaba o quê? Porque se você está num plano cultural, digamos assim, num aspecto contemporâneo, aonde que você já está questionando, aonde você questiona, sei lá, a própria geometria cartesiana, e você tem um tempo, e você está tendo esse tipo de raciocínio, você está sendo mais cartesiano do que o cartesiano, do que o Descartes, sabe? Então, não é isso. A gente não tem problema com isso. Pelo contrário. E qual que é a figura inspiradora do estrondon? Existe uma pessoa, um coreógrafo, um filósofo, que você fala, poxa, essa pessoa, esse coreógrafo, ele me inspira, ele inspira o estrondon. Existe? Eu acho assim, na verdade, o que acontece? Se for para... O estrondon é inspirado por aquelas pessoas que nos incomodam, sabe? Assim, nos incomoda que nos perturba no sentido, assim, de tirar o eixo. Então, você vai pegar toda a linha da década de 80 e 90, sabe? Lá, 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 um manistepes, vim van der cables, a última vez, pega a fura da Osbaus, vai pegando esse povo tudo, sabe? Mas, para você ver, a gente já observou o Jiriquilha, que é um outro tipo de trabalho lá, lá, é o que vai incomodar, sabe? Assim, você vai chegar, eu posso até, de repente, olhar o Gerrão Belo e ver alguma coisa que vai me movimentar ali, sabe? O que, de repente, muitas vezes, as pessoas que eu já vi, que eu acho que é reducionista para caramba, muitas vezes, as pessoas fazem o comparativo com o Nosco e o Sena 11, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Sim, eu acho que até, primeiramente, quando as pessoas fazem esse tipo de comparação, eu acho que até é um elogio para nós, mas eu acho que é um desprestígio para o Alejandro, para o Sena 11, porque é como você pegar um quadro, a fase azul de algum pintor e chamar que lá é a fase azul. E uma das coisas, só porque você faz um rolamento no chão, a princípio, a gente rola e o Sena 11 cai, sabe? já existe uma totalmente, algo que é diferente. Então, assim, eu não costumo reduzir ao, esponhamos aqui, o Mar Nascimento, ótimo, cara, mas só que não é só o Mar Nascimento, sabe? Assim, eu fiz curso com o Mar Nascimento, fiz trabalho com o Mar Nascimento, mas também tem pessoas mais próximas também, tem o Eduardo aqui, tem o Laca, tem o Wagner, sabe? Dividiram coisas comigo. Tem o Werther, o Werther antigamente, o Werther, eu costumo falar que foi a escola que definiu os, se fizer uma pesquisa do Werther, você vai ver três escolas saindo ali, tranquilo, sabe? Três escolas, tranquilo. Tem uma perspectiva mais futurista, uma mais formalista, é outro mais conceitual, sabe? Então, você vê que, você consegue ver essas coisas, assim. Então, na verdade, é assim, hoje eu posso elogiar, eu elogio, mas, suponhamos, para você ter uma base, tem Lá 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 Manistérios, assim, que eu adoro, Lá 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 Manistérios, mas tem os novos coreógrafos que estão aparecendo aí, sabe? Que é de origem israelense, que já desloca do eixo europeu, assim, no sentido, sabe? Desse eixo normal, já vem uma descolonização e, sabe, você consegue ver coreógrafos africanos. Na verdade, o que a gente tem que pôr na cabeça é o seguinte, que uma coreografia ela vale... O valor da coreografia, ela tem um valor de sabedoria igual a um texto, um livro. A mesma coisa. Depende do jeito que você vai ler aquilo. Você pode até realizar citações, se você quiser. Então, assim, hoje, na contemporaneidade, não dá para elogiar um. O que eu consigo entender é um arcabouço de vários, sobretudo da década de 90, sabe, é ótimo para a gente. Alguns trabalhos de 2000 para 2010 também. Então, acho que é isso, sabe, assim. Então, eu acho que é aí que a gente consegue construir um conhecimento. Por quê? Porque, na verdade, aí tem um discurso antropológico que é interessante, é o que é a identidade, né, sabe? E a identidade da gente, ela está em formação. Se você me perguntasse, na década de 90, qual grupo que eu adoraria, fala lá o Manisteps, sabe? Eu amava. Fala lá o Manisteps. E só uma coisa aqui. A coisa vai tão longe. hoje, por exemplo, quem me chamou atenção para a dança, essa dança, foi algo que eu vi, eu não lembro mais, década de 70, 80, Mariana Saldi, com Escurso de Zé Ninguém. Que hoje, eu tenho relances dessa coisa da Mariana Saldi. Década de 70, 80, não sei, não lembro bem o que que é. Tem mais pessoas que nos colocam extra dança também, fora do universo da dança, que nos inspiram. E a literatura nos inspira. Por exemplo, se você pegar o Gabriel Garcia Marques, e aí eu não estou falando da história do Sem Anos e Solidão, não. Eu estou falando da forma como o Gabriel olhava o mundo, ou olha o mundo. Isso nos inspira. Você vê Caetano Beloso, você vê Chico Buarque na música, e aí não é a música em si. Eu estou falando do artista. Eu estou falando dessas pessoas. Não é a música em si. A música é uma atividade humana. Talvez seja a mais humana das atividades. E há pouco tempo, eu assistindo um espetáculo no vídeo, Murad Mazzuc, esqueci o nome dele, é um coreógrafo francês. Você vê que os bailarinos que vêm muito das danças urbanas, do que a gente chama aqui de dança de rua. que ele tem um espetáculo, não sei se você já assistiu, chama Pixel. Aqui tem uma tecnologia, mas é lindo, a tecnologia dá aquelas coisas voando, mas você olha para aqueles bailarinos e fala, eles são fodas. Eles são bons para danar. Porque é isso, é carne, é osso. A tecnologia pode, não tem problema com tecnologia não, pode ser incorporada. mas o bailarino, para mim, é a figura central da dança. Mas imagina, assim, Sankai Joku, sabe? Você vai pegar Kazuono, sabe? É umas coisas, assim, que é igual trabalhar mesmo, você vai pensar uma filosofia nittiana, hoje eu trabalho com várias linhas aqui da filosofia do cyberfeminismo junto, mas hora nenhuma eu estou querendo fazer defesa dos direitos da mulher, etc, 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 porque eu acho que é o local que elas mesmas conseguem fazer, mas o termo de perspectiva de mundo, sabe? É uma coisa, assim, mas tudo isso ela passa por uma sinestesia, por uma contaminação que você tem, sabe? Por uma relance por aquilo, o que a ideia que eu acho que tem que ser pensado é, assim, na minha perspectiva, é um passado, um passado, né, que de repente já foi, um futuro que pode acontecer, para você falar de um presente ausente, aí eu acho que a gente consegue fundir uma ideia de arte, porque a gente está trabalhando com possibilidades, mas, assim, eu, tudo que eu puder ver de arte, sobretudo agora, e ainda mais assim, que eu sou formado também em artes visuais, para mim, está dentro, e é isso mesmo, sabe? Depois você vai fazer sua seleção de acordo com a necessidade de sua obra, mas eu acho que é isso. Por exemplo, também tem no cinema, eu sou muito ligado aos italianos, né, Fellini, Antonioni, e etc, e tal, e uma figura que eu não sei nem se você pode chamar só de cineasta, que é o Pasolini, que era um cara imilitante, Pasolini é uma figura militante, mas morreu militante. Isso nos afeta, isso nos afeta. Eu lembro de quando eu vi Saló, os últimos dias de Sodoma, do Pasolini, eu saía, eu falei, gente do céu, tem gente que fala assim, é a forma, e o Pasolini já me afetou ali, tá? As coisas do Fellini, eu gosto muito, por exemplo, da mulher do Fellini, da Julieta Massina, como atriz, é uma figura linda, para mim, ela sempre me afeta, quando eu vejo a figura da Julieta Massina, eu acho aquilo lindo, eu acho que é uma mulher muito, muito, a Julieta Massina é muito. Ah, uma experiência, Eduardo, assim, foi a, sobretudo, que transformou para caramba o meu modo de pensar corpo, de coreografar, tal, foi quando eu coreografei aqui em Uberlândia 80 atores de teatro, sabe, assim, e o que acontece? Ali eu vi uma disposição corporal, que é diferente da dança, é claro, sabe, assim, não é falar que um é melhor do que o outro, que eu peguei e absorvi aquilo também. Então, assim, então, é desde lá do, do, daquela pessoa que é o ícone da criação, sabe, até, de repente, a comunidade que eu trabalho, isso que é a inspiração, sabe, isso, isso é, 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 o ponto aonde é que, 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 que move, e tem outro, se aparecer um trabalho que é bom, mesmo assim, que eu acho que é bom, eu vou, vou elogiar aquele trabalho, não tem problema elogiar aquele trabalho, mas também, se não tiver um que não me agrada, eu também falo, falo, não, não me agradou, sabe, não sei porquê, vai mexer comigo, esse não agrado, é uma, ó, falei, às vezes, muitas coisas que a gente, pô, é dança contemporânea, como que eu entrei na dança contemporânea? Eu vi um trabalho de dança contemporânea que não me agradou, o desagrado me fez eu ir para a dança contemporânea, sabe, vi um cara dançando na minha frente assim, falei, uai, cara, mas que que é isso? Mas ali eu não estava na dança contemporânea, eu estava fazendo dança de rua, eu vi a pessoa dançando na minha frente, cheguei, comecei praticamente assim, eu era novo, eu xingando, assim, falando frases assim, para mim mesmo, não, aquilo lá não é dança, aquilo lá não é dança, aquilo lá não é dança, na hora que eu fui ver, eu já estava coreografando coisas mais ou menos desconexas, que não tinha nada a ver. Então, o olhar positivo para isso, o olhar positivo para a vida, geralmente, não é só positivo, às vezes é uma coisa que de repente, que é aí que tem a força, a estética, ela fala disso, qual que é a força do grotesco? Qual que é a força do feio? sabe? O que o feio é capaz de produzir em você? E às vezes, para mim, foi o feio, o grotesco, que mexeu comigo mais do que de repente um belo, um sublime. Por exemplo, carcaça, carcaça, uma das coisas que, o gatilho de carcaça, na verdade, não tinha nada a ver com carro, né? A gente estava andando pela cidade, a gente via nessas construções, semi-acabadas, meio, ou seja, as carcaças dos prédios, desses prédios que eram para ser e não foram e viraram uma carcaça. Essa inspiração veio de andar pela cidade de Uberlândia. É, e aí o que acontece do político nessa história aí? O político nessa história aí vem, que a gente vem de uma tradição que é estadunidense, né? Que é você ter sua casa, o carro e a família. Mas como é que você vai ter o carro, a casa, a família com um tanto de casa despencando desse jeito, sabe? Assim? Então, peraí, então esse sistema que prega para a gente, ele está em carcaça, ele está corroído, não dá para seguir esse sistema. Então, é isso. Pessoal, muito bom. O papo está muito bom, mas o nosso horário já está vencendo aqui. Quem sabe, depois a gente vai ministrando um, dois, mais para frente, porque são muitas questões interessantes, né? Eu considero que foi um programa riquíssimo em reflexões e visões. Então, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço a participação de vocês, com tudo que vocês trouxeram de bom para os bailarinos da cidade, para todas as pessoas que vão ver, né, no futuro esse vídeo gravado. Muito obrigada. Agradeço a nossa secretária de cultura, Mônica Deves, que nos dá tanto apoio, nosso diretor também de arte, Alexandre França. E me despeço de vocês por hoje. Agradeço muito, foi muito bom. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa... Rosana, eu só queria Secretaria de Cultura e Turismo, né? Secretaria de Cultura e Turismo. A gente está, eu vou deixar aqui, eu acho que eu errei no início, já quero retratar aqui, já elogiar a iniciativa e que essas iniciativas continuem e que a gente está aí, eu falei que o assunto não ia esgotar nesse sentido. A gente está à disposição, a gente está, a gente tem interesse também em dialogar com o sistema público, com quem tiver, a gente está por aí, se precisar da gente alguma coisa, estamos à disposição. Agradecer o pessoal que vai assistir, espero que faça, faça um, que desperta mais reflexão do que a instrução e que critique também, não tem problema não, tá? Obrigadão. Fico por aqui. Tá bom. Obrigada. Obrigada.